Era só mais um silvaca, a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era rapaz de família, acabou trouxa. Agora, velho, ele não vai atender não, velho. Entendi, cara. E aí? Falei, e aí, e aí? E aí, mas vocês estavam querendo desafio, tá querendo sangue, tá ligado? Alguma coisa assim? Ué, desafio, desafio sempre é bom, velho. Eu tenho um desafio bom, dá pra ganhar uma grana, que eu tô ligado que dá. Que grana, fala aí. Tá ligado aqui a loja de armas aqui? Tô ligado. Do lado do carro do EB, que eu tenho quase 100% de certeza que não tem ninguém dentro, tem um carrinho laranja, irmão. O Lancer? É, o Lancer laranja. E ele tá aberto, será? Então, não testei, eu vou de bike ali, dá uma olhada, deu ruim demais, esquece. Deixa quieto, tinha que acabar de chegar o EB ali, mano. Se eles não pegar o carro dos caras, vai ser melhor ainda. E se eles saírem, deixarem, você dá um toque, você dá um toque. Calma, 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 eles querem sair, mano. Eles querem sair, vai me abordar, a certeza disso, se não me abordar, não é B, velho. Mais suspeito do que eu não existo, tá ligado? É, os caras é guardinha de trânsito, né, mano. Vai me parar, tem certeza disso. Demorou, calma, calma, eu vou passar. Calma, eles tão me olhando ali, mano. Calma aí, calma aí, velho. Fica esperto, calma, quando eu não falar já, a gente, a gente coisa, tá ligado? Eles estão fitando alguma coisa, eu tô com sinal fechado, calma. Você vai dar uma olhada pra nós se tá estrancado. Eu vou olhar, se tá, exatamente, calma. Se tiver, nós pega e leva lá pros caralhos. É, exatamente, eu acho que ele já fitou que eu ia fazer isso, que eles vazaram. Ô, eles vazaram, eles vazaram, eu vou dar uma olhada aí. Eu vou dar uma olhada no carro, calma. Fechou, fechou. Já vou, isso vai dar ruim, cê sabe, né? Nunca que eu quero fazer dar certo, nunca dar certo. Então já deixa o like no início, porque eu vou sonhar. Ué, tá piscando, tá piscando, tá gravando, tio. Vou dar uma olhadinha aqui, pá, vamos devagarzinho, pá. Tranquilamente, na favela onde eu nasci, é, e quando eu me orgulhar, não terá consciência que o pobre foi seu, ó. E aí, Deus, DJ. Porra, tá trancado, caralho, velho. Que desgrama, mano. Não tem uma parada pra destrancar, mano, que isso aí vale dinheiro, tio, ó. É ruim, eu vou dar um jeito, tio, calma, vou dar um jeito. Dá pra pegar esse carro, velho. Vou pegar esse carro, deixa eu ver aqui, velho. Falei, falei. Tá trancado, pô, tá trancado. Tá trancado? Mas é que tá, dá pra destrancar isso aí, não, pô? Tem lockpick, alguma coisa aí, não? Dá, dá, mas tem uma masterpiece, né? Ah, gente, um, bota na minha mão que eu tiro aquilo ali, alguém pega o carro e mete o pé, entendeu? Fechou, então, peraí, peraí, vai buscar. Já te li. Vai, 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 busca lá, busca lá. Safe, safe. Eu vou ser preso. Mano, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar minha bike já aqui, ó. Dentro dessa moita aqui, mano. Aquilo já é sinistro, ó. Ó, vou deixar bem aqui minha bike, ó. Paradinha, paradinha, paradinha. Já tranquei ela, já tranquei ela. Vou aqui dentro da amuneixo, vou dar uma olhada o que que tá acontecendo aqui dentro. Calma, 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 calma. Tá safe. Mano, tá um pipoco do caralho aqui dentro, mano. Tá tranquilo, ó, tá limpão, tá limpão. Tem ninguém, tá, 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 tô aqui, tô aqui, mano. Só tá sacanagem, tem um caminhão aí. Tem um caminhão quebrando tudo aqui, velho. Tô aqui, pega ele, pega ele, pega ele. Tô aqui no meio, tô aqui, tô aqui, tô aqui, porra, volta. Tô aqui, mano, no meio da moita aqui, velho. Tô escondido, mano. Tem uns carros aí, tio. Quem é esse carro? Não é nosso não. Ih, carro tá fitando aquele carro ali, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Isso aí. Nossa, mano, cuidado, tio. Aí vocês vão roubar o cara aí perto onde eu tô, mano. Aí quebrou, vai ver. O cara vai ver meu rosto, pá. Vou fingir que você tá coisando também, calma. Caralho, caralho. Calma, calma, tio. Vou te roubar, vou te roubar pra meter o núcleo. Vou te roubar pra meter o núcleo. Tá, 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 tá. Tranquilo, tranquilo. Passa o bagulho aí, mano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bora, caralho. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sai de perto do ligeiro, hein. Sai de perto do ligeiro, hein. Calma, calma. É, essa é impressionante. Encenação bonita, pá. É, pode ir, pá. Polícia? Clutei sirene. Puta, eu tô ferrado. Você não viu o polícia, ferrou. Fala aqui no vasilho, trouxa aqui. Nossa, isso aqui demora muito pra roubar, véi. Precisa de ajuda aí na hora de roubar o carro, não avisa não. Ah, como que eu vou avisar? O raid não funciona. Acho que cadê o trouxa que tava? Oi, nós já fiz 6 mil, tá? Nossa, você é preso. Essa volta aí, essa volta. Isso, isso. Volta, volta, pô. Mas eu assaltou ele lá em cima, cara. Volta pra me ajudar, caralho. Se for essa polícia, eu tô ferrado. Tô com 6 mil na mão aqui, tá? Tô com 6 mil na mão aqui. Nossa, vou ser preso, vou ser preso. Nossa. Quando você abrir aí, você fala. Cara, tá abrindo o carro. Ah, isso, coloca o carro aqui. Tá abrindo. Calma, calma. Calma, que é lá tudo de carro, tio. Nunca faça isso na vida real, tá ligado, cara? Isso aqui é só um jogo, mano. É que tem que avisar, né, que às vezes tem uns palhaços que acham que isso aqui é verdade, que tem que fazer isso na vida real, mano. Não é não, mano. Mano, vem sentido de machaca, desmachama, filho. É, vamos sentido de machaca. Calma, 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 calma. Dá uma boa boa. Roubei, roubei, tio. Cadê? Vai, vai. Entra no carro, entra no carro. Entra no carro, vai, vai, vai. Meu Deus do céu, filho. Sua porra. Calma, calma. Calma, só desculpa, o cara era meu, porra. Porra, aí roubou meu carro, é foda, hein, velho. Peguei, peguei, rapaz. Tá com o final furado. Roubou meu carro, mano. Porra. Tá com os quatro filhos furados, rapaziada. Quatro filhos furados? Os quatro, os quatro. Caralho. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem uma metade aqui. É foda, velho. Caralho, a gente roubou, mano. Roubou, porra. Dá um ideia ligeirinho. Quatro filhos furados. E se não é pegar um kit, repara. Para aí, para aí, Tino. Calma aí, para aí, para aí, para aí. Que que é? Dá uma carona aí, os caras é foda, mano. Na frente ali, deixa na... Na parada aqui mesmo, aqui. Na hora. Essa praça aí, mano. Tô meio assustado, os caras é foda, velho. Demorou. Trabalha para ter carro, barbagabundo, roba, tio. Relaxa, vamos lá. Vamos no corre aí, tio. É foda, é foda, mano. Valeu. Trouxa do caralho, vai. Arrombado. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. A nossa roda tá furada, mano. Ó, quem pega kit, que vale a pena, fi. Só tem kit, velho, tem que fazer, né? Vou fazer. Não, deve ter kit aqui na praça. Vou dar uma olhada se tem, calma. Vem, vem, vem. Dá o papo aqui. Mano, tá piscando alguma coisa. Vamos tentar comprar um kit aqui, mano. Valeu, rapaziada. Vocês tão vendendo alguma coisa aí, mano? E aí, mano? Vocês vendem alguma coisa assim? Algum kitzinho de reparo, tá? Pô, mano. Tô com uma... Tem mochila aí, mano? Rapaziada, vocês vendem kit aí, mano? Tem cara no Twitter vendendo kit de reparo, tá? Valeu, valeu. É isso aí, ó. Tem um carro aqui, ó. Tá de porra. Olha aí. Eu já tô ligado que eu vou fazer. Ali, ali, na garagem, ali, ó. Deixa eu ver se tem mecânico aqui, mano. Mas... Espera isso aí. Espera ele sair, fi. Mecânico, porra. Mecânico. Mecânico, vende? Não, manda mecânico consertar, porra. Mas eu acho que não tem mecânico trabalhando, porra. Aí é foda, mano. Tem cara vendendo no Twitter, rapaziada. Mecânico tá em greve. Tem cara o kit, mano. Reparo. Então, tem que ligar pra ele aí. Se você conseguir, é nóis, tio. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Demorou, demorou, demorou. Tô por aqui, tio. Só apareceu com o kit aí. Compra desse cara aí que vai dar a pena. Valeu. Deixa alguém vender nele, gente, não, né? Porra, tá foda. O cara vai ver se tem, mano. Ele foi lá buscar, ele foi buscar, acho que lá. Vou ver, vou ver, calma. Esconde carro, esconde carro. Mano, barulho de jato é esse, velho? Tá, porra, o jato passando lá, mano. Eita, cara, isso aí é dos bons, tio. Acho que aquele lá, se alguém der fuga naquele, não os perde, não, mano. É, o cara ali é sinistro, velho. Guys, eu já tô com o Repare Kit aqui, ó. Já tô com o Repare Kit. Mano, eu que arrumei, eu que comprei do cara ali, tá ligado? Eu vou arrumar aquele carro e vou meter o pé, tio. Eu não vou dar nada pra ninguém, não, mano, tá ligado? Mas eu vou meter a sinceridade. Eu falei que eu ia pegar aquele carro e eu que eu ia, tio. Eu vou devagarzinho aqui, mano. Se aquele cara achar meu carro e consertar, eu vou ficar puto, velho. Tá ligado? Que saíram os caras de moto aqui agora, mano. Eu vou devagarzinho, tá ligado? Vou tranquilinho, ó. O cara parou lá de moto, pá. Mano, não quero ser roubado daqui até lá, velho. Por favor, mano. É o básico, velho. Eu só vou na calma aqui. Tranquilinho, tranquilinho, tio. Me deixa em paz, mano. O carro tá bem ali, ó. O carro tá bem ali, calma, calma. Aquele cara lá, tio. Aquele cara lá, tio. Aquele cara lá, tio. Mete o louco não, irmão. O que você tá vindo pra cá, irmão? Tá metendo o louco por quê, tio? Tá vindo pra cá, vindo pra lá, pá. Tá metendo o loucão, irmão. Você me viu aqui por quê, tio? Mete o pé, tio. Tá metendo um otário aí, mano. Hum, hum, hum. Vai encrencar aqui, tio? Eu volto com os caras aqui. Isso, isso. Mete o pé, mete o pé, tio. Mete o pé. Deixa eu correr pra cá. Aí, 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 aí. Vamos consertar, vamos consertar, vamos consertar aqui o carro, tio. Só não sei como é que conserta ainda, mas eu acho que é assim mesmo, tio. Vambora, 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 vambora. Mano, eu paguei 6 mil nesse Repare Kit, mano. Eu tenho que ganhar uma grana com esse carro, velho. Não tem outro jeito, irmão. Tem que vir dinheiro, irmão. Vai, 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 vai. Eu já fui mecânico, né? Eu já falei que eu fiz estágio aí no Senai. Aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando o volante pra poder mexer melhor nas rodas. Vou tomar e calibrar o pneu. Vou começar a respirar aqui, tá ligado? Encher com a boca o pneu, ó. Tá vendo? É assim que enche aqui, ó. Já enchei os quatro. Aqui eu tenho o fôlego de um astronauta. Seu, porra. É safe, porra. É safe, caralho. O que que tem no carro? Nossa, eu ganhei uma roupa ainda. Pô, gente boa do caralho, tio. Vambora. Liga carro, liga, mano. Mano, a parada é o seguinte. Agora eu tenho que chegar na ponte sem ser parado. Se eu for parado, eu tô preso. Agora, se eu não for parado, é GG, tio. Que que quebrou, mano? Aí não, aí não. Aí é palhaçada, tio. Aí não, velho. Aí quebrou de um jeito que eu nem... Porra. Aí não, velho. Ah, não, mano. O vidro quebrou. O carro quebrou. Como, mano? Nossa, eu tenho que sentar um pé. Eu vou ter que sentar um pé, foda-se. Se vir polícia, eu dou fuga. Vambora, 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 mano. Já tá piloto profissional nisso aqui, tio. Eu não paro, não. Pô, com esse carro aqui eu não paro mesmo, não, filho. Olha a velocidade que essa porra chega, velho. Vambora, vambora. Vou ter que ganhar dinheiro com isso aqui, velho. Eu chuto uns 50 milhão, velho. 50 milhão nesse carro aqui, mano. Vou ter que recuperar minha grana, filho. Meu Deus! Meu Deus do céu, mano. Tá ligado? Eu sei dirigir, mas não é muito ainda não, velho. Calma, calma, mano. Não pode esfumaçar o carro, não. Eu tenho que ir pra ponte. Vai pra ponte, vai pra ponte. O freio desse carro é uma bosta, velho. Vou indo, vou indo. Cheguei, cheguei na ponte, cheguei na ponte. Tranquilinho, tranquilinho. Agora não tem mais aquela porcaria de tomar multa. Tá tranquilinho. Vambora, velho. E o carro morreu, hein. O carro morreu no meio do caminho aqui, ó. Ah, tem um cara lá embaixo. Fiquei assustado agora, porque não ia ter ninguém. É ruim. Vai desmanchar esse carro aqui, tio. E se esse carro for de um deles? Aí, mano, eu falei, ah, eu trouxe aqui pra vocês, mano. Ô. Tranquilo, tranquilo. Ô, peraí, mano. Tranquilo, hein, mano? Traga esse carro bonito para você, ele é manchar, hein, mano? Ah, certo, mano. Tranquilo? Tranquilo, só um segundo. Tranquilo, tranquilo. Deixa o cara ali, deixa o cara ali, mano. Aquele palhaço tava lá na cidade lá, mano. Tá ligado? Nossa, velho, tomara que esse carro dê dinheiro, tio. Ah, porra, essa BMWzinha dele é massa, hein, mano. Olha o tamanzinho. Projetinho. Caralho, velho. Tchau, projetinho. Se eles querem desmanchar esse cara, mano. Seira, mano. Tomara que dê dinheiro, hein, mano, esse carro, hein, mano. Ok, já vou ir lá e trago o dinheiro aqui, ok? Tranquilo, tranquilo, hein, mano. Vai, vai, sua arrombada. Vai desmanchar essa porra aí, tio. Nossa, eu tenho que recuperar minha grana, mano. Tá ligado, filho? Isso, vai lá, vai lá, desmancha. A parada é o seguinte, como é que eu volto? Como é que eu volto, mano? Eu peço ajuda aos caras? Se eu pedir ajuda, eu vou ter que dividir com os caras, mano. Não, não, calma. Vamos pensar num jeito de voltar, mano. Porra, não vai ter táxi, velho. Será que tem táxi, velho? Vou tentar chamar um táxi. Favorito, táxi. Ó, preciso de um táxi. Não tem táxi. Puta que pariu. Eu vou ter que ligar pros caras, mano. Que merda, velho. Pô, não, vou dividir de um jeito que eu vou ganhar a minha maior parte. Eu que fiz tudo, vai ser caralho. Eu roubei tudo, mano. Fala mesmo. E aí, mano, tá onde? Tô no hospital aí, tu tá onde? Porra, tá no hospital? Tá machucadinho, porra? Ah, um trouxa de Lancer ali. Botou o carro na frente da moto, acabei tendo uma queda aí. Meu Deus do céu, velho. Mas tô de boa, tá ligado? Machuquei nada não. Pode crer, pode crer, mano. Então, porra, fiz tudo sozinho, né? O quê, o quê? Roubei, arrumei aqui, repare aqui, tipo, setei, trouxe pra Colômbia. É mesmo? É. Só não sei como é que eu vou voltar, né? Eu te busco aí, cara. Eu não sabia que você sabia onde tava o carro, não. Nós ia lá. Não, eu sabia, porque vocês andaram pouquinhos, vocês botaram no cantinho lá, tio. É, isso aí mesmo. Não, demorou. Te busco aí, pô. Demorou, demorou. Demorou. Pera aí, valeu. Você não vai ganhar nada não, tiozão. Não mete o louco não, arrombado. Já vem os irmãos das trouxonas. Eu fui ali de Badapur que te roubei as motos deles. Deu uma bicudona, mano. E eu não tava gravando. Aí, tranquilo. Não deu muito dinheiro não, ok? Que isso, irmão? Eras um lance. Não tem nem como não dar, irmão. Por favor. Que isso, irmão? Não dá, irmão. 13 mil, irmão. Deu eu ir pagar 6 mil para consertar o carro, irmão. Exatamente, irmão. Nossa. Isso é complicado. 100 mil para consertar o carro. Carro, Master Pick. Quanto que é, irmão? Uns 5 mil. Isso aqui não paga isso tudo, irmão. Acho que esses carros estão com uns precinhos mais ou menos aí, irmão. Tá osso, hein? Isso é muito complicado. Pô, caramba. Acho que isso vale a pena voltar com esse dinheiro, irmão. Essa ponte. É, irmão. Vou falar na frente que você pega por isso, é osso. Dá-lhe dinheiro para mim. Ah, depende. Você vai passar limpo, irmão? Eu vou ver se alguém consegue passar limpo para o senhor. Tu podes devolver minha arma? Pô, que merda. Por isso que é osso, mano. É massa roubar carro, mas porra... Ganhar 13 mil, velho. Porra, porra. Aquela porcaria feita de papelão, velho. Nada a ver, velho. Caralho. Eu falei que eu não ia roubar mais carro, mas eu sou meio trouxa, né, velho. Por que que eu roubei essa desgrama, velho? Não. 13 mil, na verdade. Não, irmão. Qualquer coisa, deixa quieto, irmão. Oê. Uma pessoa vai me buscar, provavelmente era esse ou não. Não, não. É? Acho que é ele, irmão. Sim, sim, sim. Vê ele me buscar. Ele veio meio abalado, né, irmão? Esse rapaz, mas... Rapaz, você caiu na poça de... Vim buscar o ombre aí, ó. Você caiu em uma poça de lama? Não. Por que, irmão? Ah, caralho. Vamos lá, mano. Vamos lá. A gente tá rico, hein. A gente tá rico, hein. Ó, deu muito dinheiro, hein. Ó, vou comprar uma mansão de frente para a praia. Com esse dinheiro. Quanto, quanto? Porra, deu 13 mil, velho. Puta, que pariu, mano. Mano, eu gastei 6 mil para consertar aquele carro, velho. Pode ficar com o dinheiro para você. Porra, vontade de queimar essa bosta, velho. Mas ele limpou para você já? Eu acho que não, mano. Tá suco. Pede para ele limpar, caralho. Não, vai cobrar caro para caralho, mano. Não, não é o kit que tá caro. É esse carro que não vale porra nenhuma. Porra, é porque, mano. Tinham me falado que o carro que compra na consa ali tá dando mais grana, tá ligado? Meu ovo, porra. Manda fazer sentido essa porra aí que eu não quero ver. Então. Porra. Exatamente. 13 mil, caralho. Busquei o ligeirinho aqui, ele desmanchou o carro lá. Deu 13 mil suja, falei para ele, pode caralho. Vamos começar a jogar um real no chão. Vou drogar um real. Pega aí, vai, toma aí. Vamos começar a jogar um real no chão, ó. Porra. Para. Que casa do caralho, mano. Você está jogando bagulho no chão, caralho. Paralho. Jogando aí, mano. Vamos fazer um caminho de dinheiro aí. Alguém vai achando aí. Esquei para onde? Pô, eu queria ir lá na favela, mas eu vou guardar esse dinheirinho aqui. Qual a favela? Ah, aquela lá de cima, lá de rosa lá, né, velho? Porque eu moro lá, né? Pode crer, você mora lá, né? Fazer o quê, né? Sei que vocês estão querendo pegar outra favela, mas... Mas vai pegar, pô. Ah, eu tô quase porra. Aí, se você quiser morar lá, filha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode crer, mano. Deve ser a trouxa do caralho, tio. Nós roubamos uns caras que tinham logo pistola, velho. Aí, deu ruim, né? Tomou uma balaça, né? Tomei bala, cara. Estava logo de Kombi, tentaram dar fuga aí nas apontas. Porra, de Kombi? É, os caras estavam de Kombi. Você perdeu para uns caras de Kombi, velho. Tentaram dar fuga, pô. Aí, nós pegamos eles. Aí, os caras desciam, roubamos as pistolas e vi a rota atrás, né? Nossa, aí sim, mas roubamos as pistolas, tio. É, passou a... Era pior. Trouxa do caralho, mentiroso, todo machucado, velho. Deve ter tomado uma balaça, tá metendo no... Tu aqui, tu no rádio, fala aí. Eu vou lá guardar o dinheiro, gajo. Já volto com vocês, mano. Já cola, já cola. Nunca mais, velho. Se não mexer nessa porra de carro, eu não mexo mais com o carro, não. Isso não faz sentido nenhum, velho. Deixa aqui, velho. Que que é, pô? Ah, tu, porra. Mudou o cabelo, velho, ligeirinho. Ah, o cabelo dele tá igual o do outro lá na frente? Só eu sei por que você mudou o cabelo, hein. É, pô, é moda, né? Moda nova. É, não. É verdade, velho, mentira. Caramba, caiu na tinta aí, porra. Todo rosa ali, velho. É, essa aí é queimadura de terceiro grau, velho. Eita, cara. Aí sim, velho. Nada que sol, velho. Esse aí fez merda com o chefe. Ele já jogou água quente nele. Quer comprar roupa rádio e mochila hotel. Ah, não, velho. Isso é o ar, não, velho? Tô de boa. Acabei de tomar prejuízo do caralho agora. Tá tomando sério. Que que deu, velho? Porra, mano. Foda, velho. Foi ali, tá ligado? Vendeu um carrinho ali em outro lugar e... Não compensou muito, não, tá ligado? Poxa. Acho que eu tive um lucro de mil reais, porra. Aí tá de brincadeira. Positivo. Valeu, valeu. Valeu, valeu, irmão. Vou ali na casa, velho. Caralho, tem um monte de cara aí, velho. Que porra, esse monte de gente, velho, na favela, velho. Guardar a grana na casa pra não ficar andando com essa porcaria. Tá ligado? Mesmo sendo um pouquinho, né? Mas se ele pegar com essa parada, eu tô preso, tiozão. Safe, safe. Tá guardadinho, guardadinho, mano. Deixa eu dar um cortezinho e já volto com você, mano. Vamos ver o que a gente vai fazer agora, seu trouxa. Calma aí, velho. Cara, dá um bico da minha bike. O que você achou da minha bike, aí, irmão? Caralho, foi sem querer. Porra, do nada, velho. Não, é espasmo, caralho. Caralho. Aí é foda, velho. Espasmo, né, irmão? É espasmo, né, tio? Pode acreditar. Não sei, não sei, velho. Não tô conseguindo levantar essa porra, velho. Caralho, velho. Tá porra. Cuidado, caralho. Não tô conseguindo levantar aqui, não, velho. Eita, porra. Caralho. Já dei logo uma bicuda na coisa dele já, tio. Tá de boa, raloró, raloró. Foi mal aí, mano. Tá tranquilo, irmão. Caralho, aí é teu, seu trouxa do caralho. Já dei logo uma bicuda, tá ligado? Eu ia dar um retom na cara dele, mano. Mas só que... Ele deu sorte, tio. Só serve pra dar um soco na cara dele, mano. Cara, é o seguinte, vai ter uma corrida aqui agora, mano. Não sei onde que é, não, tio. Eu queria ver onde que é essa corrida, mas até agora... Não sei onde que é esse negócio, velho. Vou ver no celular se alguém sabe, tá ligado? Porra, depois daquela venda daquele carro, já... Todo carro que eu vi, vou começar a furar o pneu, tá ligado? Só pra ter prejuízo, velho. Até recuperar minha grana, caralho. Só perdi dinheiro, velho. Nunca entra dinheiro no meu bolso, velho. Ô. Fala mesmo. Você sabe onde que vai ser esse negócio de corrida aí? Corrida, rapaz, não sei não, velho. Falaram que ia ter uma corrida aí, não sei o que, valer dinheiro, os caralhos aí. Rapaz, eu nem fiquei sabendo dessa corrida aí, não, mano. É corrida de dupla, mano. Falou que quem ganhar, ganha 40 milhões aí na corrida. Vambora? Vai pra moto. Mas eu tenho que saber onde que é o negócio, velho. Não sei onde que é. Ficou lá na praça aqui, eu tô aqui, nós descobrimos essa parada aí. Porra, eu tô de bicicleta, velho. Aqui em cima. É de bike, mano? No rio. Aqui no hospital, aqui, é. Porra, aí é foda. Pera aí, então, mano. Vou dar a gente aí. Demorou, demorou. Valeu, valeu. Ah, tô mal nessa cara. Porra, sem querer ainda tirei foto, velho. Ah, porra. Vambora. Vamos esperar ele aqui, mano. Lógico que a premiação não é 40 milhões, né, velho. Eu não faço nem ideia, não sei nem se vai ter a parada, tio. Mas os caras falaram que ia ter, eu tô esperando, mano. A cara ganha uma grana aí, tio. Porque cê sabe que na corrida ninguém pega nós, tiozão. Oi? Que que é? Tem um estilo aí pra mim daí, chefe? O cabeleireiro aí mudou o estilo aí, o cabeleireiro? Ah, porra. Cê deveria também fazer a mesma coisa, né? Porra. Tá com esse redemoinho de carro, de rato aí, porra, ainda, velho. Fica, continua com... Cê continua com o mesmo cabeleireiro, que em vez de grama ele fez uma moita agora. O cachorro dele só manda a mochila dele, né? Só moambeiro não, velho. Moambeiro? Porra. Preconceito, hein, preconceito. Ah, preconceito o quê? Quem vende coisa é o quê, porra? Moambeiro? Sei não, o cara é vendedor, porra. E moambeiro é o quê? Moambeiro é inteligente, hein? Tem mochila por quê, velho? Tem mochila aí? Eu vendo, eu vendo as mochilas, tem três ali, se você quiser comprar. Tô querendo um, tô querendo só uma. Só uma? Ah, vou pegar lá, 40 mil, eu volto aí. Tá, o cara tem um contato aí. Vai comprar o meu ou vai comprar o do cara? Pô, não sei, ele que tá negociando aí, cadê? Eu vou vender um pra 40 mil. Ih, chegou um cara ruim aí, velho. Se ferrou lá, quebrou todo, mano. Vem, tá gritando aí. Os caras ficam ganhando esse capacete. Aí é foda, velho. Ué, 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 ué. Pô, capacete caiu, muito vento, tá ligado? Porra, capacete vai... Tá de boa, doutor, vai de boa. Vou lá buscar a mochila pra tu, calma aí. Bora lá, bora aí, bora aí, bora aí. Mais de 40 mil já vem com tudo dentro, né? Bora lá, bora lá. Ah, já vem já, pô. 40 mil é tá saifo, tá ligado, velho? Onde que é? Calma aí que eu já vou pegar ali. Só é reto virar esquerda aqui, vai lá. Vai virar esquerda. Bixinha lá, pô. Tem porra de uma de mochila não, vambora. Caraca, você ia vender três mochilas pro 40 mil pro cara. Não, ia vender uma. Caralho. Cada um faz dinheiro como pode, né? Bora arrumar uma mochila aí só pra vender pra esse trouxa aí, mano. Ah, sei lá, mano. Bixinha pra pagar, né? Ih, deu ruim ali, deu ruim ali. Eita, por que aquilo ali, mano? Sei não. Será que a corrida é ali? Será que é aqui com a corrida? Sei não, vamos ver, vamos ver. Puta, porra. Vamos ver, vamos ver. Ué, mas tá tendo abordagem, eu acho. Ué, vixi, vixi. E aí, rapaziada, a corrida é aqui? Deixa eu só perguntar, a corrida é aqui? O que é que negócio da corrida aí? Não sei, mano. Corrida não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Vocês dois dois aí, vamos colocar o capacete aí? Sim, sim, vou botar ali. Vou colocar aqui, mano. Não, vamos. Bora lá, bora lá, botar o capacete, pô. O capacete é bom. Eu sei que ela é em dupla, tá ligado? É, lógico, é o que eu te falo aí, pô. Então, exatamente. Sobre a localização dela. Ué, se eu soubesse, né? Porra, eu não faço nem ideia, velho. Vou lá pra praça, lá. Na praça, você tá um trouxa lá que sabe, hein? Deve ter, deve ter. Olha, rapaziada. Que morena, que morena. Vou te perguntar, não sei, vocês sabem o negócio de corrida que vai ter aí, velho? Sei não, sei não. Sabe não? Vocês sabem não? Corrida, corrida, corrida? Não, não, não. Sabendo não, não, sabe não. Sabendo que vai ter corrida em uma lastragemã de novo, velho. Não faz nada aqui, velho. Vamos lá, vamos lá, vou procurar outro lugar. Caralho. Porra. Eita, porra. Caralho, você é motorista ou é um açougueiro, porra, no carro, velho? Não sabe porra nenhuma, velho. Onde que nós vai? É, vamos procurar outro lugar aí, ver se alguém sabe, mano, essa corrida, velho. Porra, não há mecânica ali, né, mano? É, o lugar mais safe é a mecânica, porra. Você é burro ou quem não foi primeiro lá? Por que você não passou a calde pra lá primeiro? Tem que passar na calde inteligência toda hora, porra. Exatamente. Aí, tem um cara aqui, tem um cara aqui, aí, ali. Ih, esse cara é da corrida, é o cara da corrida. Oi, irmão. Oi, irmão. Oi, irmão. Ah, vamos ali do lado do cara ali, que não dá pra eu ir entendendo nada. Deixa eu ver, calma aí. Oi, irmão, você sabe onde que vai ser a corrida? A corrida? É. A corrida é pra lá, lá pra baixo, velho. Tô preparando aqui. Ah, pra baixo é onde, tio? Lá pra praça. Pergunta lá na praça. A corrida vai ser lá na praça? Não, você vai lá na praça e pergunta, os caras vão ficar melhor. Mas eu perguntei, os caras lá é burro, não sabe de nada, velho. Tava na cirurgia, irmão. Pera aí, pera aí. Com o que a gente tem que falar pra poder correr nessa parada e ganhar esse dinheiro aí, mano? A corrida é pra todo mundo, pô. Você vai pagar nada. Tá, mas aí, com quem a gente fala, tio? Pera aí, que eu vou te falar melhor. Demorou, demorou. Acho que ele tá drogado, ainda com a roupa de cirurgia. Eu também acho. Esperar, esperar, né? Você viu a informação aqui agora, aqui na minha escuta aqui, vai ser lançado lá no X-Cord, entendeu? Não tem compromisso não, essa porra aí, né? Oito, não era sete horas. Vai soltar um negócio aí, né? Na cidade aí, vai soltar tipo um foguete assim. Só que a primeira vai ser de teste e a segunda vai estar valendo, entendeu? Aí nisso vai estar lá no X-Cord. As informações vão estar lá no X-Cord. Dentro do instante, chega uma mensagem aqui. Edição aí vai ser anunciada, bebo água e hidrate-se. Eu? Eu vou beber água então, né, mano? Ah, evento agora já pra vocês. Porra, mas esse anunciante é um trouxa, né não, velho? Não tem horário não, essa porra, velho? Os caras estão todos enrolados. Mas será que é de carro ou de moto? Foguete, velho? Caralho. Tá usando droga essa porra aí, mano. Vamos embora. Valeu, valeu, mano. Tô achando louco. Caralho, de foguete, mano. É, vamos esperar, mano. Tem que fazer, velho. Mas acho que vai ser carro, mano. Aí você tem carro bom? Eu tenho um GTR ali. Dá pra correr. Ah, dá, porque sabe, qualquer bosta serve. Vamos embora. E aí, tio? Chamando meu carro de bosta aí. Sabe o que é maneiro de fazer? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Você pega, pá. Aqui. Tranquilinho. Avança. Pei. Tranquilinho, tranquilinho. Tá vendo. Porra. Olha aí o que é maneiro de fazer, olha aí. Deixa eu ver. Ah, caralho, mano. Comendo por R$70 mil. Ah, caralho. Pô, pegou certinho. Até a placa. Fica aí, mano. Vamos embora, vamos embora. Vamos procurar aí, mano. Vamos procurar essa corrida aí que nunca chega, tio. Que vai pintar de cara aqui, cê tá ligado, né? R$70 mil, mano. Que graça esse carro aí, velho. Quase. Que vai pintar de cara querendo comprar aquele carro, velho. Mano, esse carro é R$220, velho. Vai pintar. Para 70 mil aí. E o cara nunca vai achar, eu, filho. Olha o nome que eu coloquei, mano. Eu não vi qual nome você colocou. Tesudo da Silva, velho. Vendendo a BMW por R$70 mil, cara. Caralho, vai chover muito ali, filho. Não, agora a gente vai lá na corrida. Acho que é lá na praça, meu irmão. Vai, vai, vai. Na praça, vamos lá. Vai, vai. Vamos embora, galera. Só volta quando aparecesse essa corrida ou fala outra coisa, mano. Aquele cara do carro vai ficar puto, tio. Olha a volta. Esse cara é chato, meu Deus do céu. Esse foguí salva aí, cheia o saco. De buena, de buena. O cara parece DJ, tá ligado. Oi, Steve. Lembra o cara que eu falei que capacete a porra? Que que é? Que que é, né? Valeu, doutor. Ô, cidadão, você desrespeitou o soldado aí? Jamais. Não sei, né? Jamais. Lá na cozinha, lá eu falei pra você fazer o que é. Que cozinha? Nem sei onde fica cozinha, pô. Não. Eu falei pra você colocar capacete. Não, não ouvi não. Não ouvi o senhor falar isso, não. Não, né? Não, tinha um monte de... Ah, lá em cima, lá tem um monte de carro lá em cima parado. Ah, lá, lá. Ah, tô ligado. Mas lá tem muita gente falando. Não ouvi o senhor falar, não. Metendo caô. O oficial aí é 15 meses de detenção e... Oficial, mas aí ele tem que provar isso aí, porque eu não falei nada com ele. Ah, imagina. Tem uma GoPro no peito dele ali. Ah, então manda ele provar lá que foi eu fazer direto pra ele. Não, não, tranquilo então. Ele quer deixar assim, pô. De boa. Toma, nessa cara porca sutil, zó. É, bom mesmo. Porra de capacete, caralho. Que capacete, caralho. Parra o minotauro aí. Não, vai comigo. Caralho, que cara estranho da porra, meu. É o minotauro, cara. É o minotauro, tá ligado? Minotauro. Aí, aí, cadê, cadê, cadê? É, você tá no Brasil. Cheguei, cheguei. Vamos passar perto daquele... Oxi. Vamos passar. Vamos passar de bota perto daquele carro da polícia. Dá uma bicuda e meter o pé. Vambora, vambora. Vambora, dá uma bicuda naquele da polícia e meter o pé. Ué, bora. Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí. Bora lá, bora lá. Os caras aqui não tem coragem, não. Bora lá, bora lá. Cadê? Mas cadê o carro? Foi pra lá, pra cima, foi lá, pra cima. Vou lá, vou lá, vou lá. Porra, meu, mano. Caraca, eu vou dar bicuda pra ser preso, lógico. É no buzão, é? É no buzão, que é pra entrar? Vamos no dia 12 do caralho. É, porra, filha da... Caralho. Porra. Que é isso, velho? Porra, mano. Meteu louco, hein. Porra, velho. Nem vem, nem vem, nem vem. Que nem vem, mano. Tá todo mundo passando ali, você passou com o carro, velho. Não vem, cara. Não vem, não vem. Você falou o quê? Que não vem, não vem. Que não vem, não vem? Olha isso, velho. Meu pai, mano. Porra, mano. Caralho, agora cadê o médico nessa desgrama, velho? Vou pulzão, pulzão. Ah, vou pulzão lá, você leva o médico nessa porra. Não, aqui, dozão tá cheio. Dozão tá cheio, vamos nesse aqui. Caralho, bonitinho. Tá metendo louco, hein. Vamos entrando, gente. Vamos entrar. Que afogado, mano. Ô, licença aí, motorista. Pode entrar, pode entrar. Aí, gajo, vai lá pro negócio da corrida, mano. A tomar que tenha médico, velho. Com arrombado, me atropelou, filho. Opa, calma, o ônibus de trás ali, filho. Vai lá. Caralho, bonitinho. Meteu louco, hein, mano. Mascou minha perna, hein. Isso aí é só pra você ganhar a corrida, velho. Mas qual que é a corrida é a do... Essa é a estratégia. Corrida de ônibus, pô. Cada um vai pegar um busão aí. Ô, motorista, pode correr. Ué, ué, ué. Policial metendo essa? Ué, caralho. Tá dando aval aí pra correr. Ih, busão já morto, velho. Tá marcando no GPS aqui, tá bom? O motorista que usa o GPS não é motorista não, velho. Olha isso aí, prende ele aí, doutor. Pode crer. Deixa eu avisar todo mundo aí. Avisa aí, avisa aí. É todo mundo no fundo do busão aí ouvindo aí do fundo? Só tem nós aqui da frente, pô. Porra, foi mal, velho. Não tô ouvindo você bem, não. Por isso que eu perguntei. Pode falar, gente. Lá vai ter um evento, certo? Porra, patrocinado pela prefeitura da cidade aí. É um banho de ladrão, mas pode ir. Meu Deus, eu não tô ouvindo, velho. Mas, rapazes, se tiver algum problema, nós vamos parar quando o busão parar, já é? Ah, foda esse motor aí, velho. Tá muito levo. É o flamenguista aí, ó. É o flamenguista aí, que aí no braço de cima. Tá bom, vamos lá. Que isso, velho. Eu vou morrer nesse ônibus, velho. Gente do céu, o senhor não meia pra pista, então... Porra. Que apê-lo, pô. Necessito de reforço. Tá mentendo um louco aí, hein, Joe. Policional, não tem autorizou policial. Qual que vai ser? Como é que vai ser a parada aí, mano? Fala aí. O cara tá aí, deixa o cara na humildade. Então, vamos seguir aí. Senhores, vai pegar um carro. Vocês podem ir com o motorista pra poder dar um apoio, certo? Que é bom, é importante ter um outro carona ali. Pra guiar, tá bom? Primeiro do evento, que é uma corrida. Certo? Agora, se não tava na praça, como é que fez? Ganhador, sente o bag. Se ganhar, é 300 mil. Que isso, irmão? O quê? Achei que era 40 milhões, velho. Não era 40 milhões? Porra, eu vi por causa do... 40 milhões. Aí, eu já não sei. Vou invadir a contramão. É isso aí, polícia. Isso aí, polícia, isso aí. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Tô nem vendo. O negócio é... Falei vendo. Tô entendendo legal isso não. Quero que todo mundo bata os carros bem com os carros. Cada um vai ter um carro. Olha lá, mano. Ah, pô. Se você quer ter um porco, tá? Ô, Ligerinho, você vai no toque ou eu vou? Não, vai você, porra. É isso. Eu sou ruim de motorista. Ah, por isso que eles estão dançando, não é deles? Vou mostrar o pé. Caraca, que tanto de carro, velho. Vou mostrar o pé da cidade aí pra vocês. Ué, o outro busão não chegou ainda, velho. O cara deve ser ruim de motorista, hein, velho. Ah, pô. Aí, mano. Vamos pegar esse carro aqui que ele ganha dois aqui, ó. É, pô. Fica perto aqui, ó. Fica perto aqui, ó. É, tio. Esse carro aqui é nosso, hein, tio. Esse carro ganha dois aqui. Entendeu? Aê, boa, boa, boa. Aê, aê. Tá pagando com o nosso dinheiro de imposto. Isso sim, pô. Bande prefeito ladrão. Bora, 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 bora. Isso aí é dinheiro do nosso imposto, hein? Bande prefeito ladrão. Não sei lá, você que tá aí, mano. Não tô vendo nada, tio. Aí, vai. Preenche aí tudo certinho. Isso aqui é de corrida. Fala aí. Ah, bota aí. Bota ali. Ah, pode crer, pera aí. É, pô. O cara mandou trazer o carro, pô. Aí, mentirou. Pô, você tá perdida? E aí, de boa? É, que tá aqui, gente. Como é que você dá? Marca nosso... Olha aí, o seu gado. Suave, pô. É isso. Vai, o motorista gado. Vai participar aí na corrida também? Ih, cai. Vem cara de outro país aqui, mano. Também, tio. Caramba. Caramba. Não filma, meu filho. Não filma, meu filho. Nada, nada. Até a prova, até a prova. Vocês deveriam ganhar de primeira, pô. Ah, sim, sim. Vocês têm que ganhar, mano. Tem que ganhar a corrida só pra você, pô. Eu achei que os que eles estavam a falar outras coisas. Não, jamais, pô. Pra mim, você deveria ser o campeão, velho. Eu vou botar até o seu braço. Ah, turista, vai lá pagar. Eu acho que o cheiro não mentiroso. Não, já. Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Todo mundo dentro do carro já, pô. Cadastrar o nome, tá ligado? Cadastrar o nome. Como é que é? Já pode ir, mano? Já, tipo. Ué, se o cara não falar nada, foi o que atrás desse cara aí já. Já fez o número dois, mano. Ó, o cara tá fazendo. Dá ré, dá ré, dá ré. Ruim, ruim. Dá ré, dá ré. Dá ré. Ele é burro, ele é burro. Tira aí da corrida. Vambora. Caralho, esse carro aqui é meio lento, hein, mano. Eita, pô. Eita, pô. Quebra o carro dele. E aí, mano? Esses caras aí não vão começar essa corrida, não, pô? Ah, o bando de trouxa. Ó, cuidado aí, mano. Vai bater no carro dos outros aí. Vem bater isso. Vem bater eu. Vem bater. Vou colocar um capacete, tá ligado, mano? Não é de capacete. Você é piloto, não, pô? Lógico. Bata o cinto. Pô, esse bichinho tá metendo louco. É igual é atropelar os outros, bater. Então trouxa, vai. Caralho, esse feio tá metendo louco, tio. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Um de cada vez, hein. Um de cada vez. Um de cada vez, hein, irmão. Sem furar fila, pelo favor, irmão. Sem furar fila, irmão. Aí, aí, aí. Começar? Vai começar, né? Acabou aí, né? Vou ver, vou ver. Quando eu falar... É pra tirar o cinto aí, vocês do lado aí. Tira o cinto aí. Ai, antes, você quer dizer. Tirar, tipo, qualquer fita. Vem, fala aí. e os caras saem da vida com o pé de jato fica cara aí ó vai começar em 40 segundos em ó a tática é o seguinte eu não sei como esquivar o caminho velho mas dá para ver pela fisionomia desses caras que não tem tem de porra de um de carro tá ligado mesmo tô ligado então a tática que é o seguinte é o caralho bonitinho tá metendo louco aqui velho meu carro tá sem gasolina caralho o carro tá sem gasolina aqui ó não tá me procura porra então não mete o louco oi eu vou bater em todo oi não não a tática tática é agora em quatro três dois um vai fica 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 porra fica aí você foi burro hein aí você foi burro hein mano deve ter ficado lá atrás porra não aqui mula deixa deixa para 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 isso isso agora você vai agora você vai confia mano eu não sei mano eu não tô vendo nada tio segue o primeiro lá segue o primeiro nós já estamos em quarto tá vendo aí ó ó a tática ó a tática eu não sei por que não eu vi não vi não apareceu nada para mim não mano ou é e aí é o organizador e o leão se eu saiba da corrida e carai a corrida velho não tem um local onde que vai o meu pai do céu mas você viu a tática que você entendeu né eu vi ficar porra é fica para de brilhante esses cara é muito burro tá ligado eles vão bater bom tá bom queimou mas agora vai dar certo agora nós vai ganhar em agora não tem não tem erro não tem erro esse arrombado aqui do lado aqui ó vai tudo perder e não segue nossa calma não tipo que tu faz sua estratégia aí mano e aí aquele cara me avançando ali dentro de boa lítica não precisa não precisa não precisa não deixa quieto quanto tempo falta aí para corrida me dá um tiro no pneu dele 158 segundos demorou demora falta pouco tempo quatro dias só vai ficar parada aqui vai correr de noite a gente quer ver aqui pariu mano olha lá os dois aparece namorada dreads igual demorou demorou a noite é uma criança tá ligado dá para gente ganhar melhor ainda vai exatamente é isso aí maluco bonito aqui só eu a tática é o seguinte já joguei quatro e quarenta taxinha lá na frente tá ligado oi 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 joguei quarenta taxinha lá na frente tá falando baixinho aqui oi 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 joguei quarenta taxinha lá na frente vai estourar pneu a gente fica tá ligado vai começar a rodar o pessoal é prego vai começar a rodar os caras vai começar a chorar tá ligado deixa os caras chorar aí como já mano tá ligado para falar já é porque a gente já ganhou tá ligado pode crer ainda mais esses cara não não ainda mais os cara que usa baby look amarelo aí esses cara imagina os cara de cabelo rosa então vai parece um trouxa do caralho tudo né velho dormindo e os cara que pegar um policial aí que vai привет também barbinha rosa do marcar casar na boca caua de boca do lucilão para aí quei gente tira de coxinha acho que agora a corrida vai dar certo aí enquanto segunda quatro três dois um fica 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 vai agora para começar por a calma vocês acham que são burros ou ela tem que posicionar o carro tá parecendo você não tá não tá deixei 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 deixa deixa vai agora vai é tática é só segue a tática fica de boa deixa eles ir batendo tá vendo como é que eles são arrombados ó chego vai vai seguindo vai seguir isso aí isso aí ó não tem erro isso não tem erro sem bater sem bater se bateu marca a cara e isso segue isso garoto tá seguindo né você já podia ter cortado o caminho mas tá safe o cara tá sendo carregado exato exato vai de boa vai de boa isso aqui ó carro dele vai quebrar daqui a pouco é um rombado vai de aí voa isso é isso vai indo vai indo 1 milhão for a file isso isso ué todo mundo tem caminho diferente que eu que eu entendi essa boa 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 pode deixar passar deixa passar deixa passar a tática é deixar passar mano só segue seu carro isso isso que agora a gente vai rodar roda 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 isso 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 parada é isso aí agora deixa ele rodar nós não agora é aquele lá da frente que a gente vai rodar foca nele foca nele foca nele cuidar o cara frear em você meu amigo tá porra isso cara tá se batendo aí ó deixa aí deixa aí ó o garrafamento garrafamento ó ó isso aí que eu tô falando meu deus aí vai 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 garoto isso a calçada isso moça senhora vai essa estratégia mas aqueles dois lá da frente eles vão se bater fica ciente isso aqui ó o carro fumaçando carro vai é só arrombado fica para trás de boa de boa sem estressar sem estressar e falta muito check point ainda tranquilinho deixa passar isso deixa deixa em bater se me deixe ele e só na frente isso vai ao outro assim mano só foca na estratégia do campeão deixa ele se bater eles vão se quebrar eu sei quem são eles então você sabe a gente sabe isso aí é tudo mula tudo com o carro quebrado não está com o carro que inteirinho mano então é isso aí carro não é nosso a gente vai ter que pagar o carro tá vendo deixa deixa ele bater isso checkpoint é aqui é que ponte é aqui mano é tio mostra né de boa tá de boa onde é que ponte já mano de quanto 65 meu amigo essa coisa vai acabar domingo vai quebrou seu arrombado fica aí vai aí eu tô te falando tô te falando isso foca só e não bater só isso só isso aí tá em que posição não sei é só tu que vê tio oitavo tá tranquilo foco em oitavo não você sabe que eles vão quebrar tá ligado eu tô de boa tá ligado exatamente tem que ser como é que fala mano tem que ser que a estratégia para a estratégia vamos embora então os cara é burra lá já errou a corrida já errou tá vendo já tá me sétimo que já reduziu também sexto sexto olha aí ó a tática tá do certo quinto e já que a jogou hidrante e eu tô olha aí olha aí que eu tô te falando por deixa ele se quebrar o aí que é fumaçando fumaçando meu Deus que bicho burro velho e agora vou embora aí vai devagarzinho isso vai devagarzinho não dá ré se quiser vai de ré aí agora vem vambora vai pegar isso aqui vai demorar muito velho vou dar um cortezinho aqui mano quando a gente tiver ganhando que eu sei que a gente vai ganhar deixa tá ligado deixa passar deixa passar por você quer corrida de ter gente inteligente tá ligado velho só não bate só não bate arrombar não bateu não não bateu não vai não nem gostei então tá de boa aí e quebrou at mano bateu não não bateu não não o carro dos caras tá tudo quebrado que estamos em quinta ainda tá bom vai 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 bater 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 mas primeiro 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 hein então tá primeiro boa 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 cara eu falei que a tática é boa mano agora é o seguinte mano tá arrumado é e saíram do carro arrumaram não sei da onde que tirar aquele repare kit mano e vai vai metendo louco ninguém não vai parque não vai 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 porra mano não erras parada não tio vai vai tá que é boa eu te falei mano os caras quebram o carro tudo a gente fica de boa e a gasolina não a gente tá de boa tá de boa tá de boa tá acabando não não a gente para não pôs de gasolina tio ó tá saindo faísquinha preta não 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 pode não mano não é cara tá mesmo tá aí é osso mano calma aí tio ou pode trocar motorista não não pode ela vai parar qual é mano esses caras eles é safado eu acho que quando eles arrumaram o carro veio gasolina essa porra aí porra porra mano aí fodeu porra não tem um posto lá atrás mano não dá para chegar não lá ó nossa tem por cento vai parar a pontos 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 de coisa falta falta a quarenta e sete de sessenta e cinco mano meu deus é por causa de gasolina velho mano vai acabar velho tá acreditando nisso não tá tá aí pra ele é paia mano quando nós pega primeiro lugar o a gasolina não velho chega em algum lugar aí mano não vai dar velho falar para o parâmetro ópera aí pera aí arrombado ali cadê eu achei que esse cara aí mano os caras roubando ali velho oxi os caras roubando ali mano caralho aí é foda velho se eu sair aqui Tem um risco de perder Ah, calma aí, cara Foda-se Ih, sai da corrida Aí não tem o que fazer, pô Aí acabou a gasolina, velho Nada? Nada Já era Aí apanha pra caralho O cara tá com a gasolina, mano Aí fica fácil de ganhar, né Eita, porra Aí o carro dos caras tinha gasolina, mano A tática foi boa, mano A parada é que Acabou por causa da gasolina, velho Ah, não, velho Ah, não Porra, mas a gente também Você também é burro, hein, mano Você não falou que tá com boa gasolina, velho Pois nem eu sabia O bagulho tava cheio Você não sabe ver gasolina, não, caralho Porra, mano Porra, ia ter parado e botado gasolina, velho Aí é foda O que tem que fazer, não? Os caras tiraram o repare kit da bunda lá E acertaram o carro Peraí Peraí Entraí Os caras deram carona pra cá, pô Aí, bora lá Eles ganharam, pô Eles ganharam Ganharam? O cara lá desistiu Tava ele mais um Aí os caras lá desistiam Só ganha o primeiro? É, e o cara ganhou, né, pô Os caras O cara não fez nada mais ajeitado nesse carro aí Aí Manda um coé que de P1 aí Aí, pô Os caras aí é osso, mano Por causa de gasolina, velho Porra, mano Por causa de ficar de mil reais E não deram nem um pouco pra você não Mas dá pouco, né? Competição, tio Os caras ganham Pô, tá querendo descer pra pista Aí, tá afim não? Pô, descer pra pista Acabei de passar por um caixinha E os caras explodindo sério não é bora aí caixinha voltou eu vou embora tio maior calma aí já tem que pegar a moto aí a gente vai ser tomada aquela corrida agora de rabo e mete 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 o pé filho a gente foi botular para botular tá atrás de outro tá bom vocês querem ficar o seu que é bonito hein velho caralho mano tá corre pra caralho ele corre pra caralho mas é você que é o piloto mesmo tá porque esse outro aí é osso e querem se querem por onde você sabe ele vai pegar a moto cara é o seguinte mano espero que você gostar do vídeo deixa o like compartilha valeu falou até o próximo vídeo mano a gente quase ganhou e a polícia tá atrás de alguém ali mano a volta tava atrás de alguém ali valeu falou até o próximo vídeo mano a mano de 300 mil caras de gasolina véi fui mano mas estratégia foi muito bom de gênio vai deixa o like aí cada estratégia de falo fui e aí 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 e aí